Item de número 15, processo 485000023620101, recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, em face do auto de infração número 122 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificação da base de remuneração da concessionária no terceiro ciclo de revisões tarifárias. Relatou o diretor Romero Donizate Rufino para este item a um pedido de sustentação oral. Em julho de 2011, a SFF emitiu o termo de notificação em número 91 de 2011 SFF, avaliadas as manifestações da Eletropaulo. A SFF decidiu, em dezembro de 2012, lavar o auto de infração no 122 de 2012, o qual apontou 12 não conformidades que totalizaram penalidade de multa no valor de 126 milhões de reais. Em janeiro de 2013, a Eletropaulo apresentou recurso à diretoria da ANEL, alegando nulidade de diversos pontos da autuação, questionando o mérito das autuações e as dosimetrias aplicadas. Preteou o cancelamento do auto de infração ou, subsidiariamente, a conversão de todas as penalidades de multa em advertência e ou redução do montante das penalidades aplicadas. Em abril de 2013, em sede de juízo de reconstrução, a SFF analisou os argumentos recursais da recorrente, concluindo, no entanto, pela manutenção integral das penalidades aplicadas no auto de infração. Em junho de 2013, solicitei a avaliação da Procuradoria da ANEL e, em janeiro de 2014, foi emitido o parecer 4-2014-PGE, que recomendou provimento parcial do recurso da concessionária. A Procuradoria faz duas recomendações. Em 5, não conformidade, a SFF não detalhou todos os requisitos previstos no artigo 15 da resolução 63-2004, quais sejam a abrangência, a gravidade da inflação, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível. nos últimos quatro anos. Recomendou, então, que isso fosse feito e que a Eletropaulo tivesse dez dias para se manifestar. O outro ponto é que, em 7, não conformidade, recomendou a Procuradoria, fosse excluído o percentual de exacerbação da multa atribuída em 5% a título de danos ao serviço, uma vez que as justificativas basearam-se exclusivamente em prejuízos que não se caracterizaram em virtude da glosa feita pela ANEL na base de remuneração. Em agosto de 2014, por meio de memorando de número 46-2014, solicitei providência da SFF no sentido de atender a primeira recomendação da Procuradoria. O ofício 756-2014 da SFF, de 14 de novembro de 2014, foi encaminhado à Eletropaulo, que se manifestou em 3 de dezembro de 2014, por meio de carta. E em 10 de dezembro de 2014, por meio de memorando da SFF, o processo foi a mim devolvido. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor André Luiz da Silva, representante da Eletropaulo. Bom, boa tarde. Pode ir? Então, acho que no relatório já está bem claro, o objeto da autodifração 122 foi a fiscalização do laudo da base da Eletropaulo do terceiro ciclo. E a multa aplicada foi de 126 milhões. Bom, primeiro ponto aqui, independente da gente entrar no mérito do auto de infração, são os valores muito excessivos das penalidades aplicadas nas não conformidades, em especial a uma não conformidade, a ANC 13, que foi 104 milhões de multa. Então, a gente fez aqui um histograma, só para você ter uma noção, o valor da multa aplicada à Eletropaulo é superior a todos os valores anuais de multas entre 99 e 2008 da ANEL. Se você pegar o ano de 2012, nesse ano, a ANEL aplicou 681 milhões em 412 autos de infração. 263 milhões são dois autos de infração relacionados à base. Porque a gente não pode tirar de mente que tem esse auto de 126 milhões, e tem um outro auto de 137 milhões, referente ao ativo imobilizado em serviço, que também é uma fiscalização que precede o terceiro ciclo. Então, nós estamos falando de 263 milhões em dois AIs. Se você retirar os AIs da Eletropaulo, a gente tem 418 milhões em multas, se você tem 412 tirando esses AIs, você vai ter mais ou menos uma média de 1 milhão de reais por multa. Então, a nosso ver, a multa é totalmente não razoável e totalmente comprovada, com base nas próprias fiscalizações que a gente faz, inclusive na própria Eletropaulo, no próprio Grupo AES. Então, primeiro ponto importante é esse daqui. Bom, e de onde que a gente mostra que esse percentual é excessivo? A multa representa 1,21% do faturamento da Eletropaulo. A maior penalidade, a maior classificação de penalidade para essas não conformidades é 1%. Então, só por si só, você já vê que a multa já é muito maior, se você pegasse qualquer uma das não conformidades isoladamente, e você vê que a máxima dose seria 1%. Claro que matematicamente é possível dar 1,21%, mas só por aí a gente já mostra que não é razoável. Se a gente listou algumas e não entrando no mérito das multas, mas só para a gente ver o percentual de faturamento de algumas multas importantes que a Anel lavrou, multa do blackout de 2011 de Furnas, 0,84% do faturamento, blackout de 2011 da Chesp, 0,66% do faturamento, aquela multa do termo de compromisso da Petrobras, 0,85% do faturamento. Então, realmente, a gente busca, a gente nem consegue achar correlação com multas de distribuidora. A gente sempre acha multas ou em transmissoras, em eventos super representativos para o sistema como um todo. Então, reforça o argumento de que faltou proporcionalidade e razoabilidade na determinação dessa multa. Bom, a principal não conformidade, como eu disse, é o ajuste da quantidade de patrimônio, a NC13. São 104 milhões de multas. E aqui, uma observação, eu sei que não é fácil, não é simples, mas são duas coisas diferentes. Acho que é importante a gente separar. Tem o assunto desse ajuste de quantidade de patrimônio, que foi tratado em um processo específico pela ANEL. E aqui nós estamos falando de um ajuste feito no laudo da base de remuneração da Eletropaulo. Então, estou sendo multado por um ajuste que foi determinado a ser feito. Qual que é o ponto principal aqui? Nos procedimentos para a execução do laudo, eu só poderia fazer baixa se eu tivesse efetivamente tido uma baixa contábil. Então, para efeitos de laudo, eu não fiz baixa. E a classificação da multa em falar que por eu não tido feito a baixa, eu tenho 104 milhões de multa, a gente entende que para a autuação dessa fiscalização, para a autuação do laudo de avaliação, não faz sentido a gente ser multado. E aí, eu vou um pouco antes, esquecendo a NC13, esquecendo o alto. O laudo de avaliação nunca foi fiscalizado com fins de multa, foi a primeira vez no terceiro ciclo. E a gente já tem aqui uma crítica, que eu não sei como é que vai ser agora no quarto ciclo, mas a gente teve multa da AES, fiscalização da AES, o laudo já é algo pré-definido na regulamentação, o laudo tem que ser construído por uma avaliadora independente, o laudo traz, ele pode, ele necessariamente será fiscalizado pela ANEL, necessariamente, todas as informações são disponibilizadas pela ANEL, não tem, é um livro aberto o laudo de avaliação, diferente de outras fiscalizações que você vai atrás do processo, eventualmente, de tempos em tempos. Aqui não, aqui é algo já totalmente homologado pela ANEL a forma de ser feita. Então, a gente já tem uma crítica em ter ser multado pelo próprio laudo, porque efetivamente se glosa, a avaliadora vai e refaz o laudo. E não está se tendo discussão para frente nesse assunto, por isso que eu peço aos senhores para a gente separar as discussões, porque aqui nós estamos falando do para frente. Para frente já foi, já aconteceu, e nós estamos discutindo a multa pela apresentação do laudo. Essa é a principal não conformidade, a gente entende que a gente não infringiu norma, e sim, a ANEL deu uma tratativa regulatória para o tema, ela deu uma tratativa regulatória, e considerou como se baixa fosse, mas efetivamente eu não realizei baixa. Então, não tem como eu ser multado por isso. Bom, passando à NC13, a gente vai entrar nas principais, são muitas não conformidades, o Romeu já citou algumas delas, eu vou citar as principais, e alguns exemplos. Então, a exclusão dos 43 transformadores de forças que foram reformados. O que aconteceu nessa NC23? Houve um procedimento errado na hora de lançamento de ordem de desmobilização e ordem de serviço. Efetivamente, os transformadores foram reformados. Esse é o ponto que a gente traz aqui para a avaliação. Efetivamente, reforma aconteceu nesses transformadores. Agora, teve inconsistências? Teve inconsistências, porque ficou descasada a desmobilização da ordem de serviço, que eu fui carregando o custo nessa ordem, sem desmobilizar o transformador. Agora, que efetivamente ele foi reformado, ele foi, então não tem que se falar em vantagem auferida. E mais, ao não permitir que esses transformadores reformados fossem considerados como base incremental, eles voltaram para a base blindada, eles estão lá, eles estão prestando o serviço deles. Aí é uma questão de interpretação e efetivamente a gente reconhece que teve algumas inconsistências, mas não a ponto de ter uma vantagem devida e uma multa de 5 milhões. Então a gente requer aí que ela tem que ser revista ou, subsejaramente, a dosimetria revista. Bom, passando mais um, conciliação físico contábil. Esse é um caso clássico. Teve uma imperfeição na conciliação física contábil apontada pela SFF, multa de 3 milhões. Só que quando a gente vai no final da base de remuneração, nos arquivos da base de remuneração, o principal item da conciliação, 19 milhões de obra civil em redistribuição, está no laudo. Então, foi feita uma primeira conciliação, não foi aceita, a constitucionária entrou, argumentou, mostrou, e efetivamente, este valor, ele está no laudo de avaliação, os 19 milhões. Então, aqui é a maior parte do problema da conciliação. Então, a multa também tem que ser revista. Bom, sobra física, mesma questão. Os postes de aço não tinham sido aceitos pela SFF, a SFF insistiu que a gente tinha tido uma sobra física, e a gente mostrando para a SFF que esses postes de aço estão como com componentes menores. Mais uma vez, esses componentes menores fazem parte do laudo de avaliação, fazem parte dos números finais da ANEL. Então, também, a gente entende que deve ser revista por uma questão que não existe o problema. Nesse montante apontado pela SFF. Então, essa multa também tem que ser revista. Desvinculação da substação Itaim, também é um problema que foi glosado, é uma substação que estava vinculada a uma antiga substação, e a gente teve transferências de ativos dessa substação para outras substações da empresa. A gente demonstrou isso ao longo do processo. Essa não conformidade tem que ser separada, porque tem itens que foram transferidos, tem itens que estão em outras substações, e tem itens que não foram baixados realmente. Então, essa multa tem que ser revista, na nossa visão, inclusive, cancelada, porque a gente demonstra por A mais B, onde estão os ativos, esses ativos estão prestando serviço também. Por fim, entrando um pouco nos critérios gerais, a gente entende que teve um vício de individualização das penas, porque foi atribuído o mesmo percentual para todas as não conformidades, então, 21% para todas as não conformidades. As não conformidades têm gravidade diferenciada, por exemplo, se você pegar o transformador, é um erro procedimental, o transformador efetivamente foi reformado, o transformador efetivamente está prestando serviço de distribuição. E você tem um outro caso, por exemplo, de um almoxerifado, em que você pega o almoxerifado e você vê aquele almoxerifado daquele problema que teve e aplica uma percentual de 21%. Quantos são os itens que eu tenho dentro do almoxerifado? Milhares de itens. Quantos que eu errei? Então, essa abrangência deveria ter sido vista. Mas da forma como foi feita, atribuindo o mesmo percentual, isso é impossível de ser verificado. Não está passando, viu? Isso, obrigado. Aí, corroborando com o parecer da Procuradoria, a própria Procuradoria conclui que tem não conformidades que têm que ser revistas, porque não foi evidenciado na alta de infração como é que se chega ao montante de multa aplicado, e aí, para uma multa de 126 milhões, você ter no bojo dessa multa itens que não têm evidência de como se chega ao montante, realmente é uma multa que merece ser revista. Passa para mim mais um, por favor. E aí, a conclusão é, na nossa argumentação, nosso pedido principal é o cancelamento das multas a objetos do AI. A não conformidade 13, a gente entende que tem que ser anulada, porque a gente não infringiu nenhum princípio, e aí a gente bota o princípio da tipicidade para reforçar, porque não tem na regulamentação, em nenhum lugar, isso que foi feito. Foi dado um tratamento regulatório, sim, pela agência. Ela caracterizou isso como sendo uma baixa. Mas no meu relatório de baixas, isso não constava como baixa contábil, eu não tinha como baixar isso no laudo de avaliação. É isso que nós estamos discutindo aqui. Bom, nas demais não conformidades, observância dos princípios de individualização das penas e motivação, e como subsidiário, foi um dos primeiros slides meus, minimamente a multa tem que ser revista do ponto de vista de razoabilidade e proporcionalidade. Lembrando que a gente tem mais uma de R$ 137 milhões a respeito praticamente do mesmo assunto. Era isso. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria avaliou as questões jurídicas desse processo punitivo por meio do parecer 04-2014. Parecia bastante extenso, com mais de 90 páginas. Em resumo, a Procuradoria opinou no sentido de que o recurso da concessionária não possui elementos jurídicos aptos a desconstituir a legitimidade da autuação. O processo punitivo observou as regras do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Além do que, as não conformidades foram tipificadas corretamente nos dispositivos da Resolução 63-2004. Porém, a Procuradoria opinou para que as dosimetrias de algumas não conformidades fossem ajustadas, o que posteriormente foi feito pela SFF. Inclusive, a própria concessionária foi novamente intimada a apresentar alegações complementares sobre os novos critérios de dosimetria. Por fim, a Procuradoria ressalta que a fixação da dosimetria não é uma fórmula matemática, de modo que o julgador, no caso agora a diretoria, possui a prerrogativa de reavaliar os valores das multas com base no princípio da proporcionalidade, de modo que a multa não seja irrisória, capaz de gerar impunidade, nem exacerbada, gerando injustiça. Esse é o desafio, não é, doutor? Pontoar aí entre esses dois extremos. Minha tabela a seguir resume o alto de inflação da SFF. As não conformidades estão ordenadas pelo valor da multa aplicada. São 12 não conformidades decorrentes de incoerência verificada pela fiscalização no processo de definição da base de remuneração. A maior penalidade que responde por 83% do valor total da multa se deve à incorreta inclusão de 246 km de cabo subterrâneo na base de remuneração. Esse tema foi enfrentado pela ANEL na revisão tarifária da Eletropaulo e no correspondente recurso administrativo e em processo específico aberto para avaliar os efeitos retroativos da inclusão desses cabos em revisões tarifárias anteriores. A tabela 1 mostra uma a uma das não conformidades. O assunto correspondente é uma breve descrição e o correspondente valor da multa originalmente aplicado. A primeira, como dito, é a principal, que é a história dos cabos subterrâneos, que não existem ou não existiam e foram incluídos indevidamente na base. Foram excluídos esses 246 km de cabo subterrâneo não utilizado no serviço. 104,6 milhões de reais. O segundo é a exclusão de transformadores reformados, também que foi objeto de sustentação oral. Foram incluídos 43 transformadores de força que a Eletropaulo não conseguiu comprovar os valores dispendidos em suas reformas. Pouco mais de 5 milhões. A NC31, almoxarifado em operação, incluiu no almoxarifado em operação itens que não se referem à operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos necessários ao serviço de distribuição. Pouco mais de 4,5 milhões. A 6 é desvinculação da SE Itaim. cedeu um bem vinculado ao serviço sem prévia no ESA da ANEL, 1,5. Desvinculou o bem e não procedeu abaixo dos respectivos ativos da base de remuneração, outros 2,6 milhões. A N28, conciliação fisico-contábil, foram incluídos na base de remuneração bens que a distribuidora não conseguiu demonstrar com seus registros contábeis, multa também de 3,178 milhões. A ANC20, sobras fiscas, foram identificados na base de remuneração sobras fiscas sem a devida comprovação por meio de notas fiscais e outros ativos seriam considerados em duplicidade, estavam na sobra, mas haviam sido considerados como componente menor. outra multa de quase 3 milhões de reais. A ANC1, informações à fiscalização, não forneceu dados necessários à realização da fiscalização, ter fornecido dados fora do prazo ou com falhas, multa de 830 mil. A ANC19, ativos adquiridos no primeiro ciclo de revisão tarifária periódica e no segundo, incluiu na base de remuneração bens adquiridos fora do período incremental, seria considerado em duplicidade, 707 mil. A ANC11, exclusão de painéis, houve modernização de subestações, substituindo painéis analógicos por digitais, no entanto, os painéis substituídos não foram baixados. Multa de 277 mil. Depois, um conjunto de três multas de pouco mais de um milhão. A ANC3, registros contábeis relativos à desativação em custos, uma falha no registro. A ANC4, data, base de laudo e avaliação, base blindada. A base blindada deveria ter sido atualizada para uma data, 30 de janeiro de 2011, enquanto a Eletropaulo os atualizou para 31 de 12, quer dizer, de 2010, em 1 milhão e 46. E, por último, a data, base do laudo de avaliação, que os investimentos incrementais deveriam ter sido atualizados para 31 de janeiro, enquanto a Eletropaulo os atualizou para 31 de 12. Além disso, havia algumas imperfeições no cálculo da base incremental no item das subestações. Então, isso, todas essas não conformidades, totaliza uma multa original de R$ 126.379.622,00. O voto será estruturado de seguinte forma. Inicialmente, será apresentado de maneira resumida a metodologia empregada na autuação. Depois, serão avaliadas as preliminares de nulidade alegadas pelo Eletropaulo. Em seguida, o mérito das autuações e, por fim, considerações sobre o aspecto metodológico da infração imposta pela SFF e as dosimetrias aplicadas. Primeiro, então, diz respeito à metodologia empregada na autuação, nas não conformidades que envolvem sobre a avaliação da base de remuneração, aí relacionadas, que totalizam multa de 123 milhões de reais, ou seja, 98,1% daqueles 126. A metodologia utilizada pela SFF em todas as não conformidades que cuidam de sobreavaliação de ativos pode ser resumida da seguinte forma. Quantificam-se as glosas aplicadas pela fiscalização. 2. Apura-se o benefício que seria oferido até a próxima revisão tarifária caso não houvesse as glosas. No caso da Eletropaulo, quatro anos, que é o intervalo entre revisões. É utilizada a taxa de remuneração do terceiro ciclo de revisão tarifária periódica, ou seja, 11,36% e uma taxa de depreciação de 3,82%. 43%. O valor calculado em 2 é multiplicado por um percentual que varia de 0 a 40% que é calculado da seguinte forma. Aí ele relaciona os intervalos até 7,5% para abrangência da infração no mesmo intervalo com relação à gravidade de 0 a 5 dos danos ao serviço também de 0 a 5 relativos aos danos ao usuário de 0 a 10 para vantagem oferida pela infratora e de 0 a 5 para sanção administrativa em recorrível nos últimos quatro anos. O valor calculado em 3 é comparado com o limite imposto pela resolução 63-2003, que é o limite de multa por grupo, de acordo com a certificação da não conformidade para que se avalie se houve extrapolação dos limites definidos na 63. O valor final de cada penalidade é o menor entre o cálculo do item 3 e o limite apurado no item 4. Ou seja, é o valor do item 3, mas submetendo ele ao limite que a 63 estabelece. A metodologia é baseada no benefício que seria oferido pela distribuidora se a fiscalização não houvesse atuado. A fiscalização usando de seu poder discricionário limitou a penalidade em 40% dessa potencial vantagem que seria oferida pela distribuidora. Observados os percentuais máximos definidos na resolução 63 para cada tipo infracional. das preliminares de nulidade. Inicialmente a Eletropaula alega que as não conformidades 1, 6, 11, 13, 18, 19, 28 e 31 deveriam ser anuladas por falhas na motivação. A SFF teria utilizado uma mesma dosimetria para praticamente todas essas não conformidades o que violaria o princípio da motivação e da individualização das penas. Além disso a fiscalização teria desconsiderado argumentos trazidos pela Eletropaula em sua manifestação ou termo de notificação. Sobre esse ponto o parecer número 4 de 2014 para a IGE esclarece a regra aplicável ao direito processual de que não cabe ao julgador avaliar todo e qualquer argumento trazido pela parte recorrente. Dispensável é que haja devida motivação para decisões tomadas. De qualquer forma em seu juiz de reconsideração a SFF reproduz os trechos do recurso do Eletropaula e enfrenta cada um dos argumentos trazidos. Não se confirma a tese de nulidade por desconsideração dos argumentos trazidos pela Eletropaula. A respeito do princípio da individualização das penas tanto a SFF quanto a Procuradoria esclarecem que a metodologia utilizada quantifica a dosimetria para cada não conformidade individualmente. O fato de o percentual ter sido o mesmo para várias não conformidades não significa necessariamente que não foi respeitado o princípio da individualização das penas. O efeito decorrente da maioria das não conformidades verificadas pela fiscalização seria uma majoração das tarifas. Se a consequência dessas atitudes não conforme seria a mesma razoável se pressupor que a pena seguisse um procedimento padronizado. Não havia razão para se adotar diferentes racionais para situações similares. do exposto não há razão para que se anule a atuação por conta das referidas preliminares de nulidade. Com relação ao método das atuações o método das atuações foi exaustivamente demonstrado nas 132 páginas da análise do pedido de reconsideração elaborado pela SFF e nas outras 91 páginas do parecer número 4 2014 da PGEU. Análise bem exaustiva tanto da SFF como da Procuradoria. A tabela a seguir resume o mérito das atuações impostas pela SFF. A Procuradoria concorda com a análise de mérito feita pela fiscalização mas sugere exclusão dos danos ao serviço para algumas não conformidades e para outras recomenda que a SFF detalhasse como construiu a dosimetria e oportunizar-se direito de manifestação à eletropal. Então, e a tabela 1, análise do mérito considerado e considerações da Procuradoria. Então, a Procuradoria analisou esse conjunto de não conformidades. No caso da primeira mais importante do ponto de vista do valor, cabo subterrâneo, defesa da eletropal não questiona a inexistência dos cabos. A discussão é conceitual sobre base blindada e os procedimentos de definição da base de remuneração que incluía análise de consistência global. A SFF deixa claro que a regra exigia a baixa desses ativos. A PGE confirma o mérito. No caso da NC23, que é a exclusão de transformadores reformados, a eletropal não apresentou ordem de serviço que justificasse os valores contabilizados como reforma de 43 transformadores de força que compunham a base blindada. A procuradoria confirma mérito, mas sugere excluir danos ao serviço. O mesmo acontece com relação à NC31. Já a NC6, que é desvinculação da SEI Itaim, sessão sem anuência prévia, a procuradoria entende que confirma o mérito da penalidade, mas sugere detalhar a dosimetria. E assim segue com relação às três seguintes, a NC6, 28 e 20, também a procuradoria confirma mérito, mas sugere excluir danos ao serviço. Já a NC1, ela sugere, confirma, mas sugere detalhar a dosimetria. Na NC19, a mesma coisa das anteriores, ou seja, confirma mérito e sugere excluir danos ao serviço, o mesmo acontece com a NC4 e a NC18. A SFF detalhou a dosimetria utilizada para as cinco não conformidades apontada pela procuradoria por meio de ofício 756 de 14 de novembro de 2014, dando prazo de dez dias para a manifestação da Eletropaula, a qual foi feita por meio da carta aí mencionada. Entendo que a Eletropal não apresentou elementos que invalidassem a atuação da SFF, que restou devidamente motivada. A respeito da anácio do mérito da não conformidade relativa aos cabos subterrâneos, a NC13, trata-se de assunto amplamente discutido nesse colegiado. A regra do processo de revisão tarifária exigiam a baixa destrativos, assim foi feito na revisão tarifária do terceiro ciclo, quando os ativos foram excluídos da base de remuneração e o mesmo entendimento foi confirmado no processo que cuidou dos efeitos retroativos. Ali, também a diretoria entendeu que a Eletropaula deveria ter baixado esses ativos na revisão tarifária no segundo ciclo, o que motivou a devolução dos valores cobrados a maior. Não há mais dúvidas, portanto, da atitude não conforme da distribuidora, pelo menos não na esfera administrativa. Considerações sobre a dosimetria e aspectos metodológicos. A respeito da metodologia aplicada, sugiro alguns ajustes que detalharei em seguida. Um, acolher a recomendação da procuradoria de reduzir as percentuais relativas aos danos ao serviço, no cálculo do benefício potencial, aplicar a taxa de remuneração sobre a base líquida e não a taxa de depreciação sobre a base bruta, desculpa, e a taxa de depreciação sobre a base bruta, evidentemente, ou seja, a depreciação é sobre a bruta e a remuneração sobre a líquida. Avaliar a aplicação do percentual de 40% sobre os benefícios ao ferido, a partir de uma análise de consistência com outras penalidades impostas pela ANEL. Com relação ao primeiro ponto, a SFF utilizou o percentual máximo de 5% relativo aos danos ao serviço, nas não conformidades 6, 11, 13, 19, 20, 23, 28, 31. Nessas mesmas não conformidades, os danos aos consumidores foram considerados zero, em razão de a fiscalização ter evitado o repasso tarifário indevido. No entanto, a motivação da majoração por danos ao serviço foi exatamente os prejuízos evitados. Os danos ao serviço devem ser concretos e demonstrados pela fiscalização. O prejuízo potencial ao consumidor já foi considerado para delimitar o valor máximo da penalidade de multa e não deve ser novamente considerado como fator agravante da pena. No que se refere a segundo item, o potencial benefício ao ferido foi estimado a partir da aplicação das taxas de remuneração e depreciação sobre o valor novo de reposição glosado pela fiscalização. Conceitualmente, o procedimento mais correto seria a aplicação da taxa de depreciação sobre o VNR e a taxa de remuneração sobre o valor de mercado em uso que desconsidera a depreciação acumulada dos ativos. O submodo 2.1 dos procedimentos de regulação tarifária estabelece os procedimentos gerais dos processos de revisão tarifária e a forma de cálculo da receita da distribuidora. Dentre os itens da parcela B, o custo anual dos ativos é composto do somatório dos seguintes itens. Remuneração do capital, cota de reintegração regulatória e anuidades. A remuneração do capital é calculada a partir da multiplicação da base de remuneração líquida excluída dos valores já depreciados dos ativos pela taxa de remuneração. Já a cota de reintegração regulatória resulta da multiplicação da base de remuneração bruta sem efeito da depreciação pela taxa de depreciação. Como a base da penalidade é o benefício tarifário que seria oferido pela distribuidora o ideal é que se utiliza metodologia mais aderente possível às regras de revisão tarifária. A tabela a seguir resume para as penalidades decorrentes da majoração da base de remuneração o percentual utilizado para cada um dos requisitos definidos na resolução 63. São demonstrados os valores originalmente utilizados pela SFF e com as sugestões feitas até aqui nesse voto. As células destacadas são os itens que houve alteração. então aí tem a relação das não conformidades já relacionadas o resumo do assunto o percentual aplicado a abrangência naquela tabela a gravidade o dano do serviço os danos consumidores vantagem é o ferida e existência de sanções nos últimos quatro anos. Aí tem aqui a tabela síndica as alterações citadas no voto que é a exclusão dos danos ao serviço que como eu já mencionei. Com relação ao valor final da multa alterações até aqui propostas tem efeito moderado conforme o gráfico a seguir. O potencial benefício oferido com a indevida inclusão dos cabos subterrâneos na base de remuneração multa calculada em não conformidade 13 era bastante superior ao limite de 1% da receita aplicável à penalidade multa aplicada e portanto havia prevalecido esse limite que é o limite lá da 63 com as alterações sugeridas o limite máximo ainda prevalece o que torna a redução da multa moderada caso de 126,4 para 118,6 milhões e aí tem uma comparação com relação a multa calculada multa e multa aplicada então para cada uma delas transformadores almoxarifados cada uma daquelas não conformidade é uma comparação que tem uma maior variação é realmente a questão dos cabos que é a principal multa como foi explicado como ele está limitado aqui pelo valor da 63 o impacto é muito pequeno nesse ponto avalio a terceira consideração que eu mencionei no início dessa sessão a penalidade aplicada a esse processo não encontra precedente no histórico de atuação da ANEL o gráfico a seguir ilustra as 30 maiores penalidades já aplicadas pela agência os dados foram extraídos pela SAF no sistema de gestão de crédito da ANEL valores mostrados são decorrente da decisão final quando já julgada transitada em julgado na esfera administrativa na ausência do julgamento final pela diretoria aqueles resultantes do juiz de reconsideração exercido pelas superintendências e agências conveniadas e na ausência desse o valor definido no alto de infração originalmente aplicado então aí tem uma comparação como foi mencionado tem além desse que estamos aqui discutindo analisando que eu estou relatando tem o outro também aplicado eletropólogo que ainda está pendente de julgamento de 137 milhões as demais penalidades realmente situam em um patamar bem inferior o processo que agora se julga cuida do segundo maior alto de infração já lavado por uma superintendência da ANEL ou agência conveniada o maior também foi aplicado eletropaulo como já foi dito na sustentação oral por razão similar ao presente processo resultou da fiscalização do ativo movilizado em serviço da eletropaulo e a não conformidade com o maior valor da penalidade também está associada à inclusão dos cabos subterrâneos ao time movilizado em serviço ambas estão pendentes de julgamento pela diretoria da ANEL pelo gráfico conclui-se que são valores atípicos com grande afastamento se comparado às demais multas aplicadas a tabela a seguir resume a causa dos outros autos de inflação que superam os 20 milhões mas ficam muito distante desses 126 aí tem a relação deles que alguns até citados na sustentação oral aquele que foi aplicado a furnas de 43 milhões que é em relação àquela perturbação de 2009 que provocou desabastecimento de aproximadamente 40% da carga do sistema interligado nacional o outro que foi aplicado a CHESF em 2011 de 32 milhões que é a perturbação em 2011 que provocou desabastecimento de aproximadamente 9 mil megótes sim e consequente interrupção do fornecimento de energia a 8 estados e aí tem cada um deles mencionando o principal assunto que se refere e o valor que prevaleceu da avaliação dessas penalidades se conclui que duas delas ainda não foram julgadas pela diretoria com relação às demais duas se referem a interrupções de grandes proporções que deixaram vários estados sem fornecimento de energia elétrica a outro se deve a uma ampla fiscalização realizada na área de concessão da CEMIG que avaliou diversos aspectos relativos à qualidade do serviço prestado como nível de tensão operação e manutenção instalação distribuição etc essa análise confirma o receio de que embora fundamental a repressão as práticas apontadas no alto de inflação 122 2012 SFF a medida sugere estar desproporcional à prática que se pretendeu coibir ademais com relação aos cabos subterrâneos que respondem pela maior parte da autuação houve decisão da ANEL posteriores a emissão do alto de inflação que tem consequências importantes a diretoria da ANEL decidiu pela primeira vez no caso pelo despacho 4.259 2013 e pela segunda vez o 2.176 2014 determinar a restituição aos consumidores da Eletropaulo de 626 milhões em relação à inexistência de 246,5 km de cabos subterrâneos que foram considerados na base de remuneração na segunda revisão tarifária da distribuidora da análise feita nos parágrafos anteriores entendo que a metodologia empregada pela SFF se mostrou desproporcional a redução do percentual de 40% para 10% do potencial benefício oferido traria a penalidade de multa para o nível mais próximo das autuações históricas da ANEL apesar de ser uma redução importante a pena ainda seria bastante expressiva cumprindo o papel de reprimir práticas dessa natureza com todas as alterações propostas nesse voto a penalidade de multa passaria a ser de 48.577.000 reais e portanto ainda a maior multa já aplicada pela ANEL até a presente data a tabela a seguir detalha a comparação entre a multa originalmente aplicada e o valor recalculado que ora propõe ao colegiado então aí também passa por cada uma delas a primeira que é a mais representativa essa multa originalmente de 104 passaria a 43 e aí segue uma a uma aplicando aqueles ajustes que eu estou propondo na dosimetria o que resultaria o valor alterado aí na última coluna à direita então isso levarei então a redução da multa de um valor de 126 para um valor de 48 milhões de reais então diante do exposto que consta do processo voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade S.A.S. Eletropaulo em face do autoinflação 122 2012 SFF e 2 reduzir a penalidade de multa para 48 milhões 577 mil 44 61 centavos que deverá ser recolhida em conformidade com a legislação vigente esse é o voto é claro que só uma observação como é que diz respeito a uma multa aplicada em 2012 e isso é a multa é atualizada até o recolhimento com base na variação acho que é da Selic essa multa seria acrescida de algo em torno de uns 20% o valor a ser recolhido levaria a um valor da ordem de uns 57 58 milhões de reais esse aqui é o valor histórico esse é o voto em discussão aqui apesar de ter essa redução bastante significativa continuaria sendo a segunda multa mais alta do histórico que a terceira está na casa de 43 milhões é a mais alta porque tem a outra ainda de 137 que ainda tem que ser julgada ela hoje é a segunda e continuaria sendo a segunda agora toda a argumentação de proporcionalidade aqui tem que ser vista junto com aquele trecho do voto em que fala da devolução da vantagem oferida indevidamente porque sem isso o crime compensa então a gente está falando de algo que tem que ser visualizado em conjunto existe uma multa e existe a reparação da vantagem oferida porque se não antes era da ordem de 18 17% da vantagem oferida e agora está indo para a casa dos 8 aí eu não sei essa questão está judicializada se tem alguma novidade da procuradoria é duas coisas primeiro assim a exclusão da base já está definitiva a partir do terceiro ciclo que retroagiu o efeito dessa exclusão é que está judicializada ainda tem uma decisão a nível do do STJ ou do tribunal regional TRS já tem um voto desfavorável a gente e um pedido de vista com outro desembargador a gente vai despachar em breve porque aqui é importante a agência reverter essa situação porque senão você tem uma remuneração por algo que não existe não interessa se estava blindado ou não a blindagem em relação a baixa ela é bem clara a forma como trata o meio de sair da base blindada é pelo meio da baixa a gente tem que de fato reverter essa situação fora isso eu acho que aí em conjunto atende a um outro critério de proporcionalidade que é o efeito pedagógico não pode valer a pena fazer a infração então faz sentido todo o esforço que nós estamos fazendo de razoabilidade das multas ficar um padrão histórico ok mas isso tem que ser visto em conjunto com a ação de ressarcimento da vantagem já oferida porque senão vai sair barato como sairia de qualquer forma se fosse 100 milhões de multas não faz diferença continuaria baixo mas é basicamente isso a análise de proporcionalidade na defesa sustentada pelo eletropolo ela fica comparando muito olha o que eu fiz é grave outras infrações graves ou mais graves do que essa receberam muito menores ok mas existe um critério chamado vantagem oferido que atende ao princípio a função pedagógica da sanção que é evitar que o mesmo ato seja repetido por essa empresa ou por outras então é importante aqui entender que há uma devolução e além da devolução há uma multa e os dois juntos tem que ser evidentemente suficientes para desencorajar a ação a conduta você tem razão Tiago o pressuposto aqui é esse mesmo que na esfera administrativa já houve a decisão final desse assunto e ela de fato foi condenada a devolver ainda que tenha essa questão pendente na justiça que no nosso modo de ver não tem sentido prevalecer ela tem que devolver mas é o pressuposto aqui da análise é mesmo esse de que até porque essa decisão de devolução como foi mencionada ela até ocorreu depois da emissão do alto de infração então concordo com você a análise tem que ser conjunta das duas coisas e pressupõe que a decisão que tomamos na esfera administrativa irá prevalecer eu queria tirar uma dúvida aqui Romil nesses dois quadros que você colocou o inicial na tabela 3 o original estava lá percentual aplicável no primeiro caso percentual 28,5 tal abrangência 7,5 nesse caso você não alterou nada continuou todos iguais os percentuais ali nos outros itens a questão do dano serviço que você entendeu que deveria em vez de 5% que estava para todos você zerou aí eu não entendi como é que chegou quando você faz essa multiplicação como é que chegou em diminuir para 43 no primeiro sendo que você não tinha alterado nenhum item está no parágrafo 28 quando quando reduz o percentual de 40 você reduziu para 10 não está certo eu eu entendo aquilo que mesmo que o Tiago colocou que é o seguinte a vantagem oferida nesse caso ele é muito grande tanto é grande que nós quando julgamos naquele processo que está na justiça nós aplicamos uma redução de 600 milhões mesmo que aquele processo eles tem alguma alguma algum desdobramento diferente os 104 milhões aqui ainda é muito pouco né é perto da vantagem oferida é muito grande essa vantagem oferida eu tenho uma preocupação muito grande nesse aspecto né embora que a multa é historicamente a mais alta mas isso eu não tenho uma preocupação de ser mais alta ou mais baixa né eu acho que ela tem que ser a correta então eu não tenho essa preocupação tá eu acho que o meu de fato ele ele percorreu todos os pontos e tal mas eu eu não sei essa essa vantagem oferida aqui essa redução do percentual eu fiquei um pouco preocupado ok aí a minha proposta é essa e a e a questão que eu coloquei em função do comentário do Tiago é de fato aqui tem um pressuposto da decisão que já tomamos em última instância de que isso será revertido e é isso que nós vamos tentar a procuradoria já está trabalhando nós estamos trabalhando no sentido de reverter essa decisão judicial que é ainda não é de mérito né vamos dizer assim é a estratégia adequada se a gente tratasse porque são naturezas jurídicas distintas para começo uma é penalidade outra é devolução são naturezas distintas se a gente tivesse optado por confundir e botar tudo numa pena só ia ser travada em 104 milhões por conta do limite regulatório quer dizer de fato aqui o que assusta é a dimensão que isso chegou como poderia ter 600 milhões numa base indevidamente né e aí é redobrar a atenção e de fato os esforços na justiça porque também a gente tem que tomar as decisões com base no administrativo que eu concordo com o diretor relator o diretor geral o nosso trabalho a gente tem que trabalhar com as nossas convicções o judiciário é outro poder outra questão e se a gente aplicar aqui algo também muito elevado em que a gente acha que não é proporcional quando somado a obrigação de devolução e essa devolução vier aí é um problema que nós causamos se o judiciário entender que de fato assiste razão a eletropaulo é paciência mas a gente tem que tomar as decisões com a nossa convicção e Tiago e alinhado ao seu argumento a gente tem que observar que nós fomos tolidos pela decadência de 5 anos a arrecadação foi maior a gente não conseguiu retroagir a tudo ok é em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e adiante das considerações do Tiago jurosa e de pelo fato de até como dito da tribuna tem o outro processo de 37 milhões a relatoria é minha que é do ativo mobilizado em serviço e diante da similitude né desses processos o meu até na qualidade de relator disponibilizou o voto com antecedência até pela magnitude aqui da decisão a ser tomada mas eu não me sinto confortável em confirmar uma convicção agora que vai me tolher na liberdade do meu processo que eu tenho que ter coerência e eu preciso ter profundidade aqui então diante disso eu peço vista dos autos ok com as vistas do diretor André próximo item